Olá a todos, começa agora o programa Não Desista, eu quero me dirigir a você que tem pensado em desistir da vida, você se encontra desanimado, abatido e ferido diante dos problemas que tem enfrentado, começando mais uma semana você pensa só em dar cabo da sua própria vida, os pensamentos negativos não saem da sua cabeça, o sentimento de solidão, de desprezo, rejeição são muitos, porque você tem sentido na pele a dor, o sofrimento de ter uma vida que você nunca imaginou ter, é claro que o ser humano ele nunca se prepara para enfrentar os problemas, se prepara para o melhor, para ter uma família, para ter uma vida sentimental realizada, para ter prosperidade, ter saúde e quando os problemas chegam, então já não sabe mais o que fazer e é por isso que nós estamos aqui para poder lhe ajudar, eu vou colocar à sua disposição o nosso telefone para você entrar em contato conosco e receber a nossa ajuda, através do 21-034-6099 você pode falar conosco em direto aqui no programa, através do nosso WhatsApp você pode também enviar a sua mensagem e nós estaremos respondendo o 93, melhor dizendo, 91-861-7038, telefone que você pode agora mandar WhatsApp, nós temos aqui o pastor Pedro Avarenga conosco que vai responder as suas mensagens, está com WhatsApp em mãos, bom dia pastor Pedro. Bom dia pastor José, bom dia a todos, nós temos o nosso telefone do WhatsApp, em instante já estarei respondendo as mensagens que vão nos enviar, é o 91-861-7038, você que está sofrendo com depressão, pensando em desistir de tudo, você não vê saída para os seus problemas, nos contactos, nós vamos responder você aqui ao vivo. Nós vamos agora por Skype, nossa central de atendimento no SOS, o pastor Ralf se encontra já ali preparado, pastor Ralf, bom dia. Bom dia pastor Pedro, bom dia aí pastor também José e toda a equipe, nós estamos aqui de plantão, nós estamos aqui para atender esse sofrido, nós estamos aqui para atender essa pessoa que se encontra desesperado, nós estamos aqui para mostrar para ela um caminho que ela deve trilhar, inclusive nós temos aqui uma ficha do seu Fernando, ele é de distrito de guarda, ele está com depressão e pede ajuda nessa área, nós também temos a dona Maria de Jesus de Castelo Branco, ela pede oração pelo marido que tem problemas de nervosismo e já tentou se matar por duas vezes. Nós estamos aqui de plantão, no 218-368-008, 318-318-368-008. Estamos aqui de plantão, pastor José. Muito obrigado, até já então, daqui a pouquinho voltamos consigo. Eu quero agora colocar uma matéria que fala sobre a depressão, 20% da população mundial sofre com esta doença. Vamos acompanhar e já voltamos. A depressão alimenta-se no silêncio. No início, são as pequenas coisas com as quais lutamos que decidimos ignorar. Preferimos pensar que não estamos deprimidos em enfrentar a dura realidade. É como uma dor de cabeça, dizemos que é temporária, que vai passar, mas não. E você fica preso neste estado de espírito. Usa uma máscara para esconder o que sente e continuar a viver com as outras pessoas, porque é isso que é suposto fazer. Mas o problema é que a depressão não desaparece e a máscara que se usa começa a pesar mais e mais. De repente, sente-se a afundar cada vez mais. Afasta-se lentamente da família, dos amigos. A vontade desaparece. As pequenas coisas que antes lhe davam prazer, hoje não têm qualquer valor. E até mesmo as tarefas mais simples se tornam dolorosas. É aí que pensa. Por que é que me continuo a esforçar se nada me faz feliz? Tudo isto fala o sentir-se ainda pior e fica preso num círculo vicioso, numa vida que não lhe parece mais sua e que agora não faz qualquer sentido. Os dias perdem o sabor, os momentos felizes perdem a cor e mesmo rodeado por pessoas, é como se estivesse completamente sozinho. Por fim, os relacionamentos acabam, apesar de uma parte de si querer imensamente que as coisas resultem. Sente-se tão vazio, tão só, tão indiferente. Infelizmente, a depressão tem atingido a muitas pessoas. Não importa quem é, ela vem de forma silenciosa e quando a pessoa percebe, já não tem como mais escapar. Mesmo tomando antidepressivo, procurando os melhores psicólogos, tentando fazer de tudo para se livrar, ela não consegue. Por que que não consegue se livrar da depressão? Já se perguntou? Você já parou para pensar? Tanta ciência, tanta tecnologia nos dias de hoje, mas ninguém consegue trazer uma solução, ninguém consegue trazer um diagnóstico. Sempre falam para a pessoa fazer uma coisa ou fazer outra, mas nós temos acompanhado aqui histórias de pessoas que já fizeram tudo isso, mas não resolveu nada, elas continuaram com a depressão, sem dormir, sem forças, não conseguiam se levantar para nada, são pessoas que, por mais que tentassem, elas ficavam na mesma situação, não conseguiam conviver com os demais, não conseguiam sair de casa para trabalhar. Eu sei que muitas pessoas estão assim, se sentem um nada, tão vazias, mas tão vazias, que às vezes o único pensamento que vem na cabeça é acabar com tudo, é se matar, porque o que ela pensa é o seguinte, eu já não tenho mais valor nenhum para ninguém, já não me sinto bem, o que eu estou fazendo aqui? Eu sei da sua dor, você que está acompanhando agora, eu sei o que você vem enfrentando, eu sei que aquilo que está hoje sobre a sua vida, já se tornou insuportável, você quando chega diante do espelho, já não consegue mais encarar os seus próprios olhos, por que você não consegue fazer isso? Porque há um vazio na sua alma, há um desespero dentro de você, há algo aí que não quer calar, e claro, o seu corpo ele sente, o seu corpo ele sofre com tudo isso que tem acontecido, você já não come mais, você já não dorme mais, como eu falei agora há pouco, você já não tem mais vontade de conviver com os demais, de sair de casa, então tudo que o ser humano pode fazer para se distrair, você não consegue, então todo estresse e pressão psicológica fica aí dentro de si, chega um ponto que você não aguenta mais, você quer desaparecer, você se torna uma pessoa agressiva, você se torna uma pessoa muito difícil de conviver, então até a sua família por vezes se afasta, não porque eles querem, mas porque eles pensam que você quer que eles façam isso para se sentir melhor, então você veja que um problema vai puxando o outro, mas tudo isso pode acabar, é uma preocupação que nós temos, porque tem afetado a muita gente, nós damos aqui dados segundo as pesquisas, mas nós sabemos que muitos estão sofrendo com a depressão e nem sequer procuraram um médico, um psicólogo, ou ajuda em algum lugar, e continuam com essa situação, então esses dados, eu posso dizer para você que os números são ainda maiores, infelizmente, você está incluído nisso ou não está, mas uma coisa é certa, o mal de depressão está lhe acompanhando, como combater, como vencer aquilo que corrói a sua alma, que lhe atinge de tal maneira que você não pode escapar, é o que vamos falar a partir de agora, eu queria ir agora a Braga, aonde nós temos a Ana Carvalho, que sofreu com depressão profunda, e ela vai contar para a gente, Ana, bom dia, bom dia, Há quanto tempo que você sofreu com a depressão? Eu sofri com a depressão quase 10 anos. Quase 10 anos. Como que foi esse momento de tortura, de dor, de sofrimento, que você enfrentou? Eu tinha tido um acidente mais nova, e depois, entretanto, eu fiquei em treinamentos, e tive que ser submetida a cirurgias plásticas, o que isso transtornou a minha parte física, porque mexeu com a minha cara. E, entretanto, eu engravidei da minha filha, em solteira, e isso para mim foi muito complicado, porque eu não estava preparada para ter a gravidez. Isso acarretou cada vez mais eu a ficar mais debilitada. Depois de ter a minha filha, surgiu-me um cancro no estômago, porque eu já estava mesmo com uma depressão profunda muito agravada, e já tive que me submetida a tomar muita medicação. Ao tomar muita medicação, surgiu o tal cancro, que cheguei a pesar 30 quilos. Sendo disso, eu continuava a fazer o tratamento, fazia a medicação, fazia tudo, só que não resultava. Não resultava, e cada vez eu fechava-me mais, e já nem conseguia, mesmo tomando a medicação, não dormia, não tinha paciência para a minha filha, tinha problemas com o resto da minha família, porque não aceitavam eu ter a menina, e tentaram até tirá-la, porque eu não estava a ter retorno nesse sentido, e para resolver, só quando me falaram, eu já estava mesmo no fundo do poço, de eu vir para a Universal, foi uma senhora aqui da Universal, que esteve, que me conhecia, e convidou-me que eu resolvi um problema para sair dessa situação, porque eu já fechava-me em casa, e não queria ver ninguém. E depois eu agarrei-a, e disse, pronto, eu vou, porque já estava com muito, com o mesmo, o cancro já é o médico, que já me dizia, ou não sei como é que vai ser, com a medicação que você tomava e tudo, não sei se você vai resistir, da forma como está, não tenho capacidade física, não sei se vai ser a resistir. Foi quando eu vim para a igreja, e peguei-me a Deus, neste sentido, e fiquei curada do cancro, e da depressão também conseguia ter esse objetivo, que foi mais difícil, porque eu tinha que me reabilitar fisicamente, e psicologicamente, nesse sentido, e consegui libertar-me da depressão, e hoje sou uma pessoa feliz, tenho a minha filha comigo, não trabalhava, estou agora a trabalhar, numa área que eu gosto, e aconselho mesmo as pessoas que têm essa depressão, a se virar para Deus, e pedirem esse socorro, que conseguem resolver a depressão, porque se não, esse vazio que nós temos, não é medicação, não é os médicos que nos vão ajudar, não é psicólogos, não é nada, que se não nos voltarmos para Deus e virmos pedir ajuda, nesse sentido, virmos à universal, não conseguimos resolver, é mesmo, ou pegámos e nos virámos para Deus, e fazemos tudo certo, para sairmos dessa situação, ou se não, não conseguimos resolver a depressão, nem a depressão, nem nada. quer dizer, você chegou ao extremo que uma pessoa pode chegar, é claro que nós sempre aqui mostramos, o porquê que a pessoa, ela caiu em depressão, você teve vários problemas, inclusive esse cancro, e claro, uma pessoa assim, ela não consegue se imaginar livre, e ela cai de repente, nesse sentimento, ela fala assim, a minha vida está perdida, agora já não tem mais como me levantar, é como se a pessoa, ou Ana, ela não tivesse mais solução, não tivesse mais como vencer os problemas, e aquilo lhe afetasse a tal maneira, que perdesse as forças, foi o que lhe aconteceu, eu fico imaginando agora, quantas pessoas, a Embraga, ou até mesmo por todo o país, que está sofrendo, que está gemendo com a depressão, e fala assim, mas eu não consigo reagir, eu acredito, que para você foi difícil, tomar a decisão, de vir até a Universal, para poder vencer esse problema, eu creio que não foi fácil, diante do que você estava enfrentando, mas era necessário, porque se você não fizesse isso, o que você ia fazer, não é verdade? Sim, sim, é verdade, porque você chegou, no limite da sua dor, você chegou até mesmo a pensar em tantas coisas erradas, chegou no momento em que você pensava, agora eu tenho que fazer alguma coisa, porque já fui aqui, já fui ali, já fui lá, e não resolveu, se esse Deus não resolver, então o que eu vou fazer da minha vida? mas hoje, como você disse, tudo foi superado, tudo está bem, acredito eu, que a sua vida está completa, Ana. Sim, sim, estou completa mesmo, estou mesmo completa, nesse sentido, estou mesmo completa, porque eu tinha um vazio muito grande, e esse vazio acabou, acabou, porque eu agora ajudo pessoas que estão nessa situação, e encaminho para isso, porque eu própria faço o meu testemunho, nesse sentido, eu ganho almas nesse sentido, e as pessoas fazem de mim um exemplo, nesse sentido, para fazerem o que eu faço, nesse sentido, para conseguirem ter a vida transformada que eu tive. E hoje é o exemplo de superação, como você falou, a Embraga, você lembra da morada do centro de ajuda aí, não? Rua Imaculada Conceição 567. Quem quiser lhe procurar, para saber mais da sua história, você está aí, que dia para ela poder falar consigo? Eu venho à aniversária segunda, à quarta, à sexta, às vezes ao sábado, como é que vai analisar, e ao domingo. Quer dizer, ela pode então lhe procurar, para saber se realmente, você superou esses problemas, e se está bem de verdade, como está contando, ela pode lhe procurar a Embraga, para ser também, até atendida por você, porque quem superou, pode falar, olha, eu tinha também esse problema, eu também senti que você está sentindo agora, e eu consegui fazendo isso, então ela pode lhe procurar com certeza, né? Sim, sim, sim. tá bom. Ana, muito obrigado, um forte abraço para você, e também a todos aí de Embraga, até a próxima. Até a próxima. Tchau. Eu quero agora colocar sintomas da depressão. Muitas pessoas sabem, e entendem que estão com depressão, por causa da tristeza, mas existem outros sintomas, que nós temos que mostrar, que caracterizam que uma pessoa está sendo vítima desse mal, e que infelizmente, muitos estão sofrendo, estão passando por isso, e não se dão conta. Vamos acompanhar, já voltamos. Estas são algumas das causas, que levam milhares de pessoas à depressão. Tristeza profunda e prolongada, ansioso, irritável. Perda de interesse em atividades, que antes eram desejadas, e sentidas como agradáveis. Alterações do sono, e insónio. Sem esperança, sentimentos de pessimismo, culpa, inutilidade ou desamparo. Isolamento social, problemas de autoestima, ataques de ansiedade, pensamentos sobre a morte, ideias de suicídio, tentativas de suicídio, ou automutilação. se você se identificou com estes sintomas, venha descobrir a cura para a depressão. Olha, eu posso provar para você que existe uma saída, mesmo tendo um ou mais desses sintomas. Você sabe que, infelizmente, muitos são atingidos. Vou falar mais sobre isso, ainda no programa de hoje. Mas antes, olha só, o que nós trouxemos aqui no programa de hoje. Depressão em Portugal. Primeiro, a maior causa de suicídio é a depressão. Cerca de 70% dos casos. Então, vamos pensar, 70% das pessoas que estão sofrendo com a depressão, melhor, 100%, 70 delas acabam cometendo suicídio. É muito triste. É muito triste saber que as pessoas estão acabando com a vida enquanto há uma solução. Elas chegam a esse ponto aqui, por quê? Do suicídio. Porque pensam que não tem mais saída. Pensam que não tem mais jeito. Mas nós estamos mostrando aqui no programa de hoje que sim, que tem. E você vai acompanhar mais casos daqui a pouco. Em Portugal, de 8 em 8 horas, morre um cidadão português por suicídio. A cada hora, há um cidadão português que tenta tirar a própria vida. Segundo estudos, um em cada quatro pessoas terá depressão ao longo da vida. Então, vamos dizer que em Portugal simplesmente uma dessas quatro pessoas terão depressão. Estamos falando de um 25% da população. Estamos falando de mais de 2 milhões de pessoas. E nós sabemos que isso é real. Muitos estão assim. Como reagir diante desse problema tão grave? Eu vou colocar para você mais histórias de superação. Desta vez, você vai acompanhar a história da Norberta e da Maria. E você vai entender como que uma depressão dentro de casa faz com que toda uma família venha padecer. Você vai acompanhar e vai entender que isso dentro de casa faz com que uma família perca a paz. Presta atenção nesse caso verídico e já voltamos respondendo a muitas mensagens através do nosso WhatsApp e também atendendo as pessoas que estão aflitas e desesperadas. O meu nome é Maria Nunes, tenho 26 anos. Os meus problemas começaram na infância. Os meus pais discutiam muito, tinham muitos problemas em casa. O meu pai agredia a minha mãe, era muito violento, tinha muitos vícios do álcool, de viver nas noites com mulheres. eu sentia-me muito mal porque eu via que não podia fazer nada porque eu era uma criança e eu queria ajudar a minha mãe e não sabia como. Além desses problemas, tinha problemas de saúde, comecei a ter diabetes, comecei a ter vários nódulos no peito, que o médico disse que era cancro. A nível do médico dizia para mim que mudava seis meses de vida. Até que uma pessoa me falou da igreja e eu não queria ir. Porque eu ouvi dizer às pessoas que os pastoros eram ladrões que roubavam e aí eu olhava a igreja com maus olhos, olhava os pastores sem os conhecer. Comecei, tudo quanto comia eu vomitava, já não parava nada no estômago e começou a cair o cabelo. Mas quando eu entrei na igreja, senti uma paz e senti que ali havia uma solução para mim. Quando eu cheguei na igreja, as primeiras mudanças que eu vi foi logo na minha saúde. Passava as noites sem dormir e aí a primeira noite dormi logo. A partir daí já tive força para enfrentar o que passava no meu casamento para dar um fim àquela situação. Ao fim de três meses de eu estar na igreja, o médico me chamou para fazer novos exames e ele disse-me assim, é que é assim, eu já não sou mais seu médico. Você já tem o médico dos médicos e você está curada. inicialmente a minha mãe foi e eu fui também. Comecei a praticar a minha fé dia após dia, mas depois, ao longo do crescimento, eu fui me afastando. Conheci jovens que gostavam de sair à noite, praticavam tudo aquilo que eu não praticava no meu dia a dia. Eu comecei a querer também sair à noite. Então conheci uma pessoa dentro de um bar que fez de mim uma RP. Então nesse bar eu recebia várias senhas de bebida. Um dia eu bebi tanto, mas tanto, mas tanto que eu cheguei em casa, eu tive uma hora a olhar para a televisão, eu não sabia o que estava ali a fazer, nem como tinha chegado em casa. Chegou um ponto que eu comecei a ser viciada nas saídas. Eu muitas vezes saía à quinta, voltava ao domingo ou na segunda. Eu era desobediente com a minha mãe. Nós não éramos mais amigas, não nos uníamos, não conversávamos. Tudo o que, quando eu encontrava a minha mãe, era para nos agredirmos, tanto verbalmente como fisicamente. Batia portas, batia as coisas, ainda partia coisas. Eu vinha a falar comigo, eu acho que chega a uma altura que eu já não quis responder mais para ela e então ficava calada. E ela quando via que eu ficava calada, ela puxava-me os cabelos, dizia que me odiava. Às vezes ia chorar para onde ela não visse e como mãe me via triste. Eu não me importava se eu ia e não avisava à minha mãe. Eu cheguei muitas vezes a fazer direta, a ir trabalhar direta e não queria nem saber do que a minha mãe tinha para falar. Nesse tempo todo que eu saía à noite, eu tive um relacionamento em que me juntei com essa pessoa em questão. Nós partilhávamos tudo, vivíamos sempre juntos, só que chegou num ponto que nós nos separámos. Então quando nos separámos eu fiquei com uma depressão. Tinha raiva, tinha ódio das pessoas, eu não podia ver ninguém feliz. Tentei o suicídio três vezes. Da primeira vez eu tentei-me atirar de uma falésia em que não consegui. Da segunda vez eu tentei bater com o meu carro contra outro carro. E da terceira vez eu tentei-me jogar para cima de um carro. E do nada a minha mãe apareceu na rua e me puxou. Eu não sei como, nem de onde ela saiu, nem como ela estava naquele local àquela hora, mas também não consegui cometer o suicídio nesse dia. Como eu já estava na igreja decidi lutar pela minha filha. E comecei a partir daí a buscar em Deus, a pedir a Deus para me dar a direção certa. Apesar de tudo eu nunca desisti da minha filha porque sabia que Deus ia transformá-la. O pior momento que eu vivi foi quando eu tive um problema nos rins. Para tentar resolver essa doença foi-me dado um medicamento e esse medicamento na altura não me fez nada. Mas mais tarde ele fez uma alergia em que eu desloquei o maxilar de tal forma que ele não ficou pendurado, ele ficou preso ao ponto de quase rasgar a boca e não consegui respirar nem falar. Ali fui logo lutar, pronto, sabia que tinha que ir buscar, mas não fui primeiro no hospital, fui primeiro na igreja fazer o que eu tinha para fazer com Deus e disse meu Deus, é feita a tua vontade mas é agora, é nesta hora que ela vai ter que voltar, não vai ser depois, vai ser agora. Aí foi o pior momento da minha vida porque eu cheguei no hospital e o médico não conseguiu encaixar o maxilar de maneira alguma. Ele disse que tinha que me induzir em coma, tinha que me sedar. Comecei a passar mal e comecei a sentir como se estivesse a morrer. Eu apaguei antes de me sedarem e quando me sedaram foi a maneira de eu voltar a viver. Eu quando acordei desesperadamente eu chorava e gritava pela minha mãe eu queria socorro. E então foi quando a minha mãe veio e eu pedi a ajuda dela para me levar tanto fisicamente como psicologicamente até à igreja novamente. Quando eu voltei para a igreja foi aí que eu vi a importância de ser batizada com o Espírito Santo porque eu já tinha estado na igreja eu já sabia que eu não era feliz sem ter o Espírito Santo. Eu comecei a entregar a minha vida para Deus a entregar o meu tudo. Comecei a fazer além do que eu fazia e aí foi quando eu recebi o Espírito Santo. Foi a maior alegria que eu podia ter. A partir do momento que eu recebi o Espírito Santo a minha vida foi transformada na totalidade. Hoje eu tenho paz tenho tranquilidade não olho mais para os outros como eu olhava venci a depressão venci todas as doenças que eu tinha eu não necessito mais da bebida para me realizar hoje o Espírito Santo ele realiza na totalidade. Aquela rebeldia dela a doença tudo passou tudo acabou não tem mais nada. Ela hoje é uma filha que me dá gosto ela é responsável uma pessoa doce não é amarga como ela era antes e temos paz. Nós somos muito amigas nós buscamos cuidar uma da outra nós deselamos uma pela outra hoje a minha mãe é como se fosse a minha melhor amiga eu conto tudo para a minha mãe eu nunca falava com a minha mãe sobre nada hoje eu conto tudo para a minha mãe eu desabafo com ela eu pergunto o que é que ela acha sobre aquela situação se eu devo fazer ou não a minha luta como mãe foi difícil mas como eu confiei sempre em Deus hoje tenho a minha família restaurada desde que eu entreguei minha vida para Deus eu fui completamente transformada e hoje eu sou feliz hoje há paz há felicidade dentro de casa houve uma mudança você percebeu que agora há um antes e um depois como que elas estavam e como que hoje elas estão uma vida diferente mas por que? porque não desistiram buscaram uma saída você que está acompanhando agora seja por meio do Facebook seja por meio da rede record de televisão seja aqui em Portugal seja na Europa qualquer lugar do mundo eu falo para você procure uma universal mais próxima de sua casa neste domingo nós estaremos realizando um combate à depressão você pode estar conosco sim às 9h30 da manhã o nosso templo maior tem recebido milhares de pessoas que estão com depressão elas não saem dali do mesmo jeito você pode ter a certeza disso eu vou colocar para você mais casos daqui a pouco mas quem chega é como você acompanhou a mãe e a filha que hoje elas têm paz dentro de casa a mãe não se preocupa mais porque a filha sai de casa e não dá satisfação às vezes chega em casa alcoolizada não se preocupa mais com isso porque ela está livre ela procurava preencher um vazio e ia a tantos lugares mas continuava do mesmo jeito não adianta você pode tentar fazer de tudo para amenizar essa situação você pode tentar mudar a sua aparência a cor do seu cabelo a forma de se vestir o lugar onde você vai até mesmo os amigos que você tem relacionamentos você pode trocar de tudo tentando encontrar a paz mas não é por esse meio não é como então que eu vou conseguir é fazendo o que elas fizeram então nesse domingo você vai nos procurar no nosso templo maior na rua doutor José Espírito Santo número 36 como você vê nas imagens uma multidão já tem participado milhares de pessoas tem vindo e você pode sim também fazer parte ninguém vai notar você chegando ali olha só quantas pessoas você vai entrar você vai assistir você vai tirar suas conclusões se quiser falar conosco nós vamos lhe atender oriento que você converse com um de nós ou então você pode também simplesmente assistir e você pode ir o mais importante é que tenha o resultado que você precisa é que encontre a paz que você tanto tem procurado mas para que isso aconteça você tem que reagir não adianta reclamar não adianta olhar para os problemas e pensar que não tem solução não adianta você começar a imaginar um monte de coisas que para você já não tem mais jeito que é um caso perdido que você foi rejeitado que você foi abandonado desprezado e não tem como mais ser feliz não pelo contrário você pode você vai conseguir vai dar certo e nós vamos lhe apoiar a universal é a última porta para muitos é a última porta mas olha de fato é porque ali se resolvem os problemas eu faço um desafio com você que está acompanhando agora o programa e que não sabe aonde ir se você vier aqui como estou falando e como estou mostrando a sua vida começa a mudar a partir de hoje não tem como dar errado você vai ter essa mudança de vida que tanto quer e vai começar a partir de agora é claro que a universal está com as portas abertas diariamente de sete da manhã até as nove da noite até as dez da noite você pode procurar qualquer horário do dia hoje mesmo segunda-feira você pode nos procurar nós realizamos reuniões diárias às sete da manhã dez da manhã meio dia quinze horas e vinte horas você pode nos procurar e nós vamos lhe ajudar nos intervalos também você pode chegar que estaremos sempre em um plantão de atendimento eu vou agora pedir ao pastor Pedro para atender um WhatsApp muitas pessoas estão mandando mensagem você também pode mandar a sua nove um oito seis um sete zero três oito pastor Pedro muitas pessoas estão pedindo ajuda por meio do WhatsApp é verdade eu tenho aqui um pedido de ajuda que diz assim bom dia pastor a minha filha é estudante e ela é uma e ela tem uma colega que tem muita inveja dela porque naquela turma ela é a melhor aluna de ciências econômicas e há uns dias eu vejo ela um pouco triste sem vontade de estudar quer dizer essa tristeza essa angústia que ela tem pastor Pedro começou por uma inveja e se não combater tudo isso se você não evitar esse mal que entrou então a tristeza vai permanecer vamos combater a inveja por isso que eu realizo um trabalho às sextas-feiras você pode me procurar no templo maior se você precisar sexta-feira o tratamento de luz a hora nona um tratamento poderoso para combater os males espirituais depois eu falo mais sobre isso tá bom vamos agora por Skype ao nosso SOS espiritual está ali o pastor Ralf mais uma vez pastor Ralf bom dia bom dia pastor José as pessoas não param de ligar pessoas desesperadas e estamos com pessoas de toda a Europa entrando em contato conosco nós estamos aqui com a dona Maria Barbosa ela mora em França ela tem muitos problemas de saúde dores na perna e essas dores impedem ela de ter uma vida normal nós também temos o seu José da Suíça ele sofre com depressão e há um ano tem tomado medicações e nada tem trazido resultado pra ele e também temos a Maria de Covilha ela pede oração pelo sobrinho muitas brigas e desentendimento na família e também temos a dona Daniela de Bragança ela tem problemas sentimentais e sofre com muito nervosismo ela não tem paciência com o marido e ela pede oração nessa área pastor daqui a pouquinho nós vamos realizar a oração com um copo com água foi bom falar sobre isso as pessoas também querem pedir a oração podem ligar neste exato momento 21 836 80 08 é o telefone do nosso SOS espiritual muito obrigado pastor Ralf daqui a pouquinho eu volto consigo antes do momento da oração agora eu gostaria de ir no porto nós temos lá o bispo Rodrigo juntamente com Adolfo bispo Rodrigo bom dia olá todos que estão acompanhando o programa não desista nós estamos aqui com o senhor Adolfo eu estou agora no cenáculo do porto senhor Adolfo foi mais uma pessoa que chegou até a igreja universal do reino de Deus trazendo muitos problemas não é mesmo senhor Adolfo sim senhor bispo muito bom dia obrigado por ter vindo conta pra gente quais eram os problemas que você tinha quando aqui chegou tinha epilepsia e o sistema nervoso muito alterado sim ninguém podia contrariar porque se dissesse que era azul tinha que ser azul mesmo que fosse vermelho ou amarelo ninguém podia contrariar que ia tudo à minha frente então vamos lá entender como é que foi a epilepsia surgiu com quantos anos e o que o médico disse surgiu a volta dos dois três anos era criança mesmo e o médico a minha mãe levou o meu médico neste caso foi ao hospital São João e o médico disse que tinha que tomar aquela medicação que toda a gente acha que tem solução não tem solução é para o resto da vida foi que o médico disse à minha mãe tem que tomar essa medicação até ao resto da vida dele para controlar para controlar cura não havia cura não havia e o problema do nervosismo você era um homem muito nervoso muito nervoso a que ponto? lembro-me de um caso foi de tentar matar o meu irmão porque ele contrariou-me já não me recordo era miúdo e eu tentei esganar mesmo matá-lo mesmo porque ele só para ir me contrariar em casa o ambiente familiar acredito que também não era bom era um desastre não era viver era sobreviver porque a gente não vivia ninguém estava comigo praticamente porque aconteceu-me nervoso e é tudo e é tudo à minha frente não havia hipótese no casamento também teve problemas por causa disso? tive 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 muitos problemas porque a minha mulher disse muitas vezes que não aguentava assim porque lá estava tal coisa e eu contrariava o que ela dizia sabendo que pensava que estava certo e não estava era tudo à minha frente que ia então tomando remédio controlado foi assim que o senhor chegou e com esse sistema nervoso abalado completamente nervoso era o senhor Adolfo quem é o senhor Adolfo hoje? depois de participar aqui das reuniões receber as orações e as orientações quem é o senhor hoje? totalmente diferente sr. bispo a minha mulher diz que não sabe como é que eu consigo ser tão calmo porque eu era o que eu sou tanto é porque eu ao dormir mesmo depois de casar ao dormir tinha que me abanar abanava-me todo abanava quando tivesse o cérebro cansado é que conseguia descansar alguma coisa não era a noite toda eram duas, três horas o máximo por noite que eu dormia então também não dormia direito também não dormia direito e foi nas sextas-feiras que aqui no assinamento participando aqui da reunião de libertação exatamente e aos domingos e quartos nunca faltei nunca nunca e a epilepsia? a epilepsia já era não toma mais remédio? nada, nada nem remédio o remédio é foi a fé em Deus foi a fé em Deus então hoje o senhor está curado da epilepsia a sua esposa diz que não consegue entender como o senhor se tornou um homem tão calmo ela diz que não entende diz ela como é que consegues tu eras assim, assim, assim então com certeza hoje o seu ambiente familiar é totalmente diferente totalmente diferente estamos de estresse na presença de Deus nos que é o Deus vivo é isso que as pessoas têm recebido quando chegam aqui na igreja é assim que elas chegam trazendo problemas crônicos comportamentos que não ajudam em absolutamente nada mas a fé em Deus tem transformado a vida das pessoas se você tem alguém na sua família nervoso, agressivo ou você essa pessoa que tem uma doença crônica você pode nos procurar aqui no porto o senhor Adolfo tem estado comigo sempre aqui aos domingos pela manhã não é verdade? às nove e meia da manhã uma cadeira dessas aqui é pra você na rua Egas Muniz número 4 885 próximo do quartel militar da constituição ao lado do supermercado continente bom dia eu estarei aguardando por você voltamos então ao estúdio do programa não desiste obrigado senhor Rodolfo muito bom dia voltamos ao estúdio então muito obrigado bispo Rodrigo também a todos no porto um forte abraço até a próxima bom eu queria agora mostrar uma imagem muito chocante que chegou agora através do nosso whatsapp a produção vai colocar queria que você prestasse atenção nesta imagem que chegou através do whatsapp olha só o que ele diz estou em depressão nunca estive assim por nenhuma rapariga você observa nesta foto que ele está se automutilando olha que situação pastor Pedro que chega uma pessoa por causa de uma decepção amorosa você veja para tentar amenizar a dor para tentar tirar esse sofrimento ele começa a se cortar isso mostra que a dor da alma ela é muito pior que a dor física quer dizer ao provocar esta dor física a pessoa está tentando no fundo aliviar a dor da alma e não existe um remédio um tratamento em muitos casos na maioria deles os especialistas dizem que é reativo e nós estamos aqui mostrando para si a solução a saída através de vários testemunhos você que está enfrentando uma situação semelhante envie-nos também a sua mensagem nós vamos estar orando por você intercedendo em seu favor e lhe dando uma orientação olha amigo você deve ainda hoje nem espera por domingo nos procurar porque essa depressão ela tem ela tem sugado as suas forças nós estamos prontos com as portas abertas para poder estender a mão pois é verdade põe mais uma vez por favor a foto olha só que situação a pessoa chegar a esse ponto é o que nós falamos para chegar ao suicídio não custa muito o pensamento da pessoa nesse momento em que está se automutilando é de chegar até uma veia e se cortar e acabar com tudo olha você que faz a mesma coisa você que tem tentado também você que está próximo a cometer uma loucura não faça isso nós estamos aqui para poder lhe ajudar e eu quero que você venha aqui falar conosco fale comigo pessoalmente se estiver aqui em Lisboa no Templo Maior você vai nos procurar eu queria que a produção respondesse no próprio WhatsApp dele para que nós possamos ajudá-lo da melhor forma possível isso aí demonstra o seguinte a vontade o desejo de acabar com tudo mas isso pode ser superado você não precisa mais continuar fazendo isso ainda hoje você vai ser ajudado é claro que nós falamos o domingo às 9h30 da manhã mas em um caso como esse como é urgente você tem que vir agora você tem que vir hoje o mais rápido possível se você for agora na Universal tem pessoas para poder lhe atender tá bem? faça isso então a morada para você poder participar no Templo Maior é a rua Dr. José Espírito Santo número 36 você pode procurar e nós estaremos em um plantão de atendimento toda esta semana para receber as pessoas que estão com depressão e domingo às 9h30 você poderá participar tá bom? olha você sabe que o nosso trabalho é esse consiste em ajudar as pessoas consiste em fazer o bem muitos não entendem porque que nós realizamos tantas coisas e ajudamos a tantas pessoas preste atenção o mundo que nós vivemos ele é um mundo em que cada vez mais o ser humano está frio o ser humano já não quer mais saber de ninguém você sabe disso a falsidade o cinismo é muito grande e você sabe reconhecer quando uma pessoa quer lhe ajudar está falando a verdade ou não olha vou fazer uma coisa vou fazer uma coisa aqui agora vamos fazer uma prova olha aqui nos meus olhos olha bem dentro dos meus olhos se o meu coração não é sincero para com o seu eu não quero lhe ajudar sou mentiroso você pode notar nos nossos olhos o que nós estamos falando mas se nós queremos lhe ajudar também há uma certeza dentro de si mas uma certeza muito grande que aquilo que nós estamos fazendo aqui é para o seu bem e nós fazemos isso de todo o coração porque um dia eu como pastor Pedro e todos que aqui chegamos chegamos destruídos com a vida no chão e nós por meio de o poder de Deus ter sido ajudado hoje queremos ajudar outras pessoas e fazemos isso de todo o coração eu queria até que você acompanhasse agora o que nós temos feito um lar universal eu queria que você acompanhasse agora esta matéria daqui a pouquinho eu vou voltar fazendo a oração queria que você entendesse melhor o que nós fazemos aqui é muito fácil a pessoa julgar criticar falar mal nunca veio nunca viu o nosso trabalho e fala o que quer falar mas eu queria que você tomasse atenção e tirasse as suas próprias conclusões do que é feito aqui vamos acompanhar esta matéria é do lar universal o lar de idosos universal é um dos projetos iniciados e patrocinados pela igreja universal é dedicado aos idosos por isso viemos até aqui para ver como é o seu dia a dia e hoje foi um dia muito bem escolhido sabe porquê? porque é o dia dedicado à bolacha esta ideia surge no sentido de comemoração de uma data temática que é exatamente o dia da bolacha aproveitámos um bocadinho com os objetivos da animação inserimos num ateliê de culinária que é um ateliê que nós fazemos normalmente uma vez por mês e que pretende que os idosos recordem um bocadinho os velhos tempos nos transmitam as receitas deles que nos promovemos a autoestima porque eles podem realmente fazer a atividade podem trabalhar a massa neste caso fazer as bolachas as formas tudo e também é uma forma de trabalhar em motricidade fina porque vão estando sempre em movimento a dona Delfina foi a primeira a trabalhar a massa que entretanto vai se tornar nas bolachas como é que foi este processo o que é que a senhora fez exatamente mexi e já botei a manteiga e o azeite acho que foi depois eu comecei a mexer começamos a pôr a farinha e eu sempre a mexer e é fácil ou não? custa? de princípio não custa muito custa mais é para o fim aquilo que tem mais massa tem mais é mais consistente é até agora como é que tem sido a reação destas idosas que têm participado na iniciativa? eu acho que elas estão a custar muito lá está recordam os velhos tempos podem ser elas a participar a fazer tudo têm essa autonomia e acho que estão realmente a gostar Dona Maria Cândida como é que foi fazer estas bolachas? foi difícil? não foi? foi divertido? foi uma benção porque eu também em tempos tive um restaurante na costa da Caparica e de maneira que já estou habituada a esta azafama toda de fazer bolos fazer podios fazia um bolotope bolotope e toda a gente gostava Dona Alice como é que foi esta experiência de fazer estas bolachas? foi maravilhosa foi mais uma coisa que se aprendeu eu aprendi mais uma que graças a Deus a minha vida era cozinheira e nunca tinha feito estas bolachas? é porque não andava para a parte da pastelaria andava para a parte da cozinha das panelas o lar já tem 16 anos este lar foi construído pela igreja pela igreja universal com o objetivo de acolher e apoiar idosos carenciados idosos isolados uma forma também de combater o isolamento na terceira idade não deixar os idosos sozinhos em casa mas que um sítio onde eles fossem acolhidos e tivessem o melhor para viver os últimos anos de vida gosta destas iniciativas do lar? gosto gosto nunca pensei que fosse tão bom porquê? olha porque tinha ouvido dizer que às vezes há lares que enfim que não tratam bem as pessoas e eu antes de ir para aqui pensei que realmente não fosse tanto como dizem mas nunca pensei que fosse tão bom é ótimo é para não estarmos paradas no tempo e voltar a ter a recordar eu então digo que nem então esta época do Natal para mim é só recordações 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 então sabe bem fazer isto sabe bem graças a Deus todo este trabalho todos estes serviços que são dados aos idosos seriam possíveis se não houvesse o apoio da Igreja Universal já há mais já há mais se não houvesse um apoio externo o apoio da Igreja não seria possível manter o lar com as condições e qualidade da qual os idosos desfrutam é daqui da tarde da bolacha do Lar Universal na Azambuja que nos despedimos de si com muito carinho obrigado pela sua companhia e tenha um excelente 2019 esse é o trabalho da Universal fazemos o bem como ninguém olha só que lindo não é verdade você sabe que muitas pessoas elas têm apoiado esse trabalho é de grande importância da assistência para os idosos como também damos para os jovens damos para as pessoas de meia idade estamos trabalhando constantemente para ajudar ao próximo eu quero que você que está agora acompanhando e um dia já esteve conosco na Universal preste muita atenção numa história que eu vou lhe colocar da Isabel ela um dia também esteve conosco mas por algum motivo ou outro por ouvir falar coisas e infelizmente deixou levar por isso e ela acabou abandonando a fé abandonando a Deus mas ela conseguiu voltar está aqui para poder falar preste muita atenção quero me dirigir a você que está afastado da presença de Deus acompanhe o meu nome é Marisa Bela Almeida eu quando na minha infância tive uma infância muito triste não em familiar porque não a minha família era toda muito unida sempre tive uma infância muito boa mas era sentia-me uma criança muito triste porque como era uma família um pouco rica pronto é assim nós temos tudo e não temos nada não é? porque quando temos tudo na infância dos pais mas falta-nos a outra parte um bocado afetiva entretanto isso tudo foi me levando a sentir-me inferior aos amigos porque diziam que era a menina rica pronto um bocado complicado na minha infância entretanto eu comecei a crescer e comecei a sentir os medos começaram a ser mais fortes que eu então eu dizia à minha mãe que tinha muitos medos tinha muitos receios ouvia muitas vozes sequer uma presença ao meu lado e tenho muitos medos então meus pais procuraram uma solução para me ajudarem e foram para o mundo da bruxaria procurar a solução porque aí eles realmente viram que alguma coisa não se passava bem comigo nessa altura as coisas começaram a melhorar porque os medos que eu tinha foram pouco superados mas isso era por um período pequeno porque depois os medos quando vinha ainda vinham maiores e eu ainda mais medo tinha resultado e chegou um ponto que eu tentei cometer o suicídio eu não comentei nada com ninguém eu fui e tomei uma caixa enorme medicação e quando a minha mãe chegou a casa pensava que eu estava a dormir mas depois quando me viu a espumar é que pronto viu mesmo que não era dormir mas que eu tinha feito algo e eu deixei no lado mas o suicídio estava sempre a pensar que vou acabar com a minha vida o meu pai tinha uma empresa nessa empresa tinha uma obreira a trabalhar com ele onde o meu pai falou com ele sobre mim que tinha a maminha que eu estava a passar um mau pecado na minha vida e que precisava de ajuda e ele disse então mas tu acreditas que Deus existe meu pai disse rapaz eu não acredito em nada mas se salvares a minha filha é o que eu quero neste momento então o meu pai um dia ia subir um escadote e deu-lhe uma dor na perna e o obreiro que estava lá a trabalhar disse dor sai e ele ficou sem a dor e ele disse então eu creio que o teu Deus existe tens que ir na minha casa para salvar a minha filha e eu estava tão mal tão mal tão mal que eu pressenti a entrada dele na minha casa então eu virei bicho a partir de tudo que estava em casa a partir de tudo batido nos meus pais e parti tudo 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 e o obreiro disse para o meu pai olha é assim ela tem um grande mal espiritual e ela tem que ir mesmo pedir mas temos que levá-la para ajudá-la porque ela vai acabar com a vida dela então colocaram-me dentro do carro e trouxeram-me para a igreja mas eu no caminho abri a porta do carro e tentei saltar da ponta faixa da gama e eu disse ao meu pai então eu vou mas é assim se eu não ver nada nunca mais lá entro porque eu não acredito que haja alguém que me possa salvar então eu vim na igreja nesse dia eu fui para casa e dormi parecia que não dormia há meses dormi e minha mãe disse-me como te sentes? e eu disse-me eu sinto-te bem então eu fiz a minha libertação aqui três meses com muito muita muita dedicação porque eu vi uma mudança logo em mim e disse-me eu vou ficar eu vou ver o que é que isto vai dar eu vou ficar então eu permaneci na igreja há algum tempo durante cinco anos vinha com problemas graves também de saúde era asmática fui curada vinha com um problema que não podia ser mãe eu tinha um desejo enorme de ser mãe porque a minha área era de educação eu sou educadora de infância e então eu tinha um desejo enorme de ser mãe e foi nessa altura que eu consegui engravidar os médicos diziam que eu não podia ter filhos e eu consegui engravidar e depositei a minha filha era o meu Deus naquela altura e foi aí que me afastei um pouco da presença de Deus e eu fui deixando de vir deixando de vir deixando de vir e saí da presença de Deus quando saí da presença de Deus não me fez diferença alguma nos primeiros meses entretanto foi diagnosticado que a minha filha tinha um problema muito grave de saúde que tinha sido transplantada de fígado então eu disse não eu vou superar eu vou conseguir e gastei muito dinheiro com a minha filha muito a pontos vou dizer que gastei mesmo 160 mil euros para curar a minha filha e ninguém curou a minha filha estava em risco de ficar mesmo sem ela até ela teve risco de transplante e o meu marido dizia vamos na igreja tu sabes de onde estavas como estavas e como ficaste vamos temos a solução lá para ela e eu disse não, não vou e o que é que as pessoas vão dizer de eu ter saído e eu não quero tenho vergonha e aí o orgulho também falou um bocadinho mais alto e ele disse esquece as pessoas temos que salvar a nossa filha eu deixei de trabalhar tive que deixar pronto o meu trabalho o meu marido manteve que largar o trabalho dele e eu tive que pôr licença sem vencimento para vir para a minha casa tomar conta da minha filha e houve um dia que nós fomos passear eu e ela e ela perguntou mamão o que é isto? eu disse é uma igreja não se entra e ela disse mamã porque não entra? eu disse essa igreja é proibida de entrar que é a igreja universal e a Matilde largou uma mão e correu para dentro da igreja quando chegamos a casa à noite eu disse ó pai sabes uma coisa? Deus está-nos a chamar a Matilde entrou na igreja nessa altura a Matilde ficou três semanas de cama sem comer e sem beber estava com o vírus o vírus estava vivo e a Matilde estava mesmo já estava a ficar muito mal e o meu marido disse-me está na altura certa vamos agora então nós fomos eu entrei com muito custo com muita vergonha com muito orgulho e eu disse Deus neste momento o que eu quero mesmo é o Espírito de Deus porque se eu o Espírito de Deus eu não me conseguia organizar na minha vida eu regressei há pouco tempo estou há cinco anos presente novamente na presença de Deus e não pedi a cura da minha filha mas a minha filha neste momento está curada não teve risco de transplante não foi transplantada é uma menina que pode fazer uma alimentação que antes não fazia há cinco anos não fazia ela tinha muitas restrições alimentares agora não não foi transplantada e foi ela que nos fez voltar mesmo porque se ela não tivesse entrado na igreja e depois nós não estávamos cá ela foi usada por Deus para nos trazer de volta é natural que a pessoa que infelizmente se afastou tenha vergonha de voltar você veja que ela gastou tanto mas tanto sem necessidade mas ela voltou imagine você depois de ter gastado cento e sessenta mil tentando resolver um problema ela lembrou não lá na Universal realmente tudo isso pode ser superado olha você que está afastado volte domingo você poderá estar conosco e com certeza Deus vai lhe receber de braços abertos tá bem? eu vou agora realizar uma oração em favor de todos eu quero convidar a que você esteja conosco tomando uma decisão neste domingo às nove e trinta da manhã no nosso templo maior é momento de oração vamos falar com Deus meu Deus e meu Pai eu consagro esse copo com água para todos aqueles que estão aflitos desesperados com a vida marcada por meio do sofrimento agora mesmo eu te peço alcance aqueles que estão abatidos feridos destruídos afastados da tua presença longe de ti querendo voltar mas não tem mais força aqueles que estão em depressão e pediram ajuda no programa de hoje ligando no SOS ou até mesmo enviando um WhatsApp meu Deus restaura estas vidas com o teu poder é o que nós te pedimos em o nome do Senhor Jesus e declaramos esta água bendita e todos que creem bebam agora do poder de Deus seja livre e receba forças e se você crer diga que assim seja olha pode se preparar aquilo que Deus tem para fazer vai fazer e não vai demorar tá bom lhe espero na Universal seja aqui no Templo Maior ou aí onde você mora de norte a sul do país você pode entrar no nosso site e ver a morada mais próxima Deus abençoe a todos um forte abraço e até lá Música 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 Música